Nós cunhamos, ao longo do tempo, uma feliz expressão que norteia exatamente o foco dos acertos e das escolhas das pessoas. E essa expressão tem me ajudado muito. Por exemplo, a organização é a certeza antecipada do sucesso, o planejamento, em síntese. A falta de planejamento é a certeza antecipada do fracasso ou da tragédia. Nos últimos dias eu tenho percorrido uma praxe por demais temerosa ou sentenciadora de um futuro triste. Por exemplo, o gasto irracional com águas. Eu tenho observado em alguns lugares, andando de forma premeditada em nossa cidade, tenho assistido muitas cenas de água ou de gasto irracional da água do manancial de Buquerão. E isso é um absurdo. Um absurdo por quê? Porque da mesma forma que eu tenho assistido essa cena nas ruas, nas construções, pessoas lavando casas, carros, jardins, de forma irracional, como que tudo estivesse dentro da normalidade, que não está, nós estamos vivendo, nós vivenciamos dois anos seguidos de seca, onde os reservatórios estão bem abaixo da sua capacidade, ou quase secos, para melhor dizer. E nós assistimos esse drama, essa prática criminosa em nossa cidade. E percorri Lagoa do Arroz, Buquerão e São Gonçalo. E vi como é por demais trágico o estado dessas bacias d'água. E quando confrontando essa carência de água com esse gasto excessivo, isso nos gera uma preocupação muito forte. Por quê? Porque nós estamos caminhando para um absurdo, um planejamento de forma cruel para cada pessoa. Então, resultado. É necessário que a sociedade, as instituições, a Cajepa, ou algumas ONGs, ou as igrejas, de um modo geral, provoque uma discussão de imediato com a sociedade, nesse sentido, para que juntos promovamos um racionamento inteligente, voluntário, previsível, para que a gente possa garantir exatamente a conclusão do ano de 2014 de forma serena, tranquila, sem termos exatamente a carência da água em nossas casas, em nossos lares. De modo que este espaço de hoje, esse ponto na história, no tempo, ele aponte a vida, a prática de cada um de nós e das nossas instituições. De modo especial, capitaneada pelo nosso grande mentor dessas causas, o doutor Adalberto Nogueira. Para que a sociedade provoque, de forma inteligente, esse grande momento, esse grande palco, esse grande fórum, para que a gente racionalize exatamente uma práxis que leve à racionalização de nossas águas, para que o perigo não toque as nossas portas dentro de um tempo mais iminente possível. E assim seja o nosso apelo ao coração, à mente, à inteligência de cada um nosso telespectador com relação a esse perigo iminente que vai ser exatamente a falta d'água antes do previsto para nossas casas. Padre Francivaldo, direto ao ponto.